Minha nome é Adriana e estarei falando sobre a disciplina de ciência da turma do 9º ano. Assuntos de hoje, biotecnologia. Bom, atualmente os meios de comunicação têm divulgado inúmeras descobertas atribuídas ao uso de tecnologias avançadas associadas à biotecnologia. Bom, alimentos transgênicos são modificados geneticamente, clonagens e tantas outras descobertas associadas ao tema predispõe a cada dia a necessidade de saber pelo menos o que se trata essa tal biotecnologia. Bom, a biotecnologia vai apresentar diversas definições e essas definições vão variar de acordo com o olhar de cada um. De modo simples, a biotecnologia é um conjunto multidisciplinar de conhecimentos que visam o desenvolvimento de métodos, técnicas e meios associados a seres vivos macro e microscópicos, que origem produtos úteis e contribuem para a resolução de problemas. Bom, a gente não deve pensar que a biotecnologia vai exigir uma prática de uso com computadores e sequenciadores de DNA. Pelo contrário, a humanidade utiliza seres vivos para vários procedimentos, desde a antiguidade. Mostrando aqui uma linha do tempo, a gente vai ver essa utilização da biotecnologia, essa utilização de seres vivos. Bom, antigamente, a primeira revista que se tem é a utilização de micro-organismo para a preparação de alimentos e bebidas. No século XII, já começa a aparecer a destilação do álcool. No século XVII, o cultivo de fungos na França. No século XVIII, foi possível criar premissas para as vacinas através da inoculação de um vírus em uma criança. Em 81, teve a obtenção da primeira planta geneticamente modificada. Em 97, nasceu a dolin, que foi a primeira ovelha clonada. E em 2003, iniciando o processo de clonagem de espécies clonadas na nossa administração. E assim por diante. Dessa forma, temos a inovação e o desenvolvimento de novos produtos. É uma constante e está presente em nossos dias de início, como a gente perceber. A biotecnologia vai buscar, através de suas ações, formas que possam contribuir para o aluno, para amenizar ou até mesmo resolver problemas causados pela ação destruidora humana. Além disso, vai haver o desenvolvimento em relação à questão ambiental de micro-organismos codificados para o tratamento de água contaminada por esgoto, outros poluentes e até mesmo pelo petróleo. Em relação à agricultura, a gente vai ver o desenvolvimento de plantas transgênicas, que podem ser mais nutritivas. Quanto à pecuária, temos a formação de embriões, o desenvolvimento de animais transgênicos e o aprimoramento de vacinas e medicamentos de uso veterinário. E já em relação à saúde humana, vai haver a aplicação da biotecnologia no desenvolvimento de novas vacinas, hormônios, medicamentos e antibióticos. A biotecnologia, de modo geral, vai atrair oponitores em todo o mundo, sendo que, muitas das vezes, vai ser inevitável a divergência entre os grupos. A gente tem que ter consciência de que não é o instrumento em si que vai ser negativo, e, sim, o destino e o uso que damos para ele. A biotecnologia pode favorecer muito os seres vivos de modo geral, pode contribuir muito, mas também pode ser prejudicado, pode ser uma árvore. Então, a depender de como vai ser utilizado, pode servir para algo positivo ou negativo. Logo após, a gente vai ter a hora de estudar, que é a hora de fixar e fazer os exercícios. Aqui, eu coloquei uns questionários, questões abertas e fechadas, para entender o processo de aplicação da biotecnologia, onde vai ser aplicado, como é possível identificar as moléculas de DNA através da biotecnologia, para descrever como é que é possível identificar uma herança. Então, alguns padrões de informações dentro da tecnologia, tudo referente ao assunto tratado. Então, vamos lá.